Maria do Monte A lenda é antiga Mas há quem me conte Que desce ao monte Uma rapariga Para beber na fonte E àquela hora Por ela marcada De noite ou de dia Na encruzilhada O Chico da Nora Esperava a Maria Seguiam depois Bem juntos os dois Ao longo da estrada Matar de desejos A sede com beijos Na fonte sagrada Mas um certo dia Como era esperada Na encruzilhada Não veio a Maria A hora marcada Se os olhos divinos Para sempre fechou A aldeia rezou Tocaram os sinos E a fonte secou E àquela hora Por ela marcada De noite ou de dia Na encruzilhada Na encruzilhada O Chico da Nora Esperava a Maria Mas só Santo Deus Escureceram os céus Desfece a beldade E disse no monte Que a velha fonte Secou de saudade Mas só Santo Deus Escureceram os céus Desfece a beldade E disse no monte Que a velha fonte Secou de saudade Que a velha fonte Que a velha fonte